O Brasil tem quase 19 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. E para dar apoio a todo esse contingente populacional, que demanda políticas públicas específicas, é que foi lançado o novo Viver Sem Limite. Para detalhar as ações desse programa, eu conversei mais cedo aqui na IBC com a Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminela. Confira essa entrevista. Secretária Ana Paula Feminela, muito obrigado pela sua presença no Brasil em Dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso também. Eu gostaria de começar essa conversa com a senhora, primeiro, procurando saber um pouquinho quais as dificuldades, os desafios principais que as pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia, em sociedade, e como esse novo Viver Sem Limite pode mudar essa situação, secretária. Eu vou dizer que são duas grandes dificuldades. A falta de acessibilidade, que são os recursos que nos propiciam ter mais autonomia, nos desenvolvermos. A acessibilidade arquitetônica, urbanística, nos transportes, na comunicação, que afeta muito as pessoas surdas, as pessoas cegas e outras formas de acessibilidade. Mas também o preconceito. A discriminação em razão de deficiência é a parte visível do preconceito. Achar que as pessoas com deficiência, pelo corpo que têm, pelo comportamento que têm, valem menos do que outra pessoa. Daí a dificuldade de conseguir empregabilidade, né? A dificuldade de se desenvolver. Até quando nasce uma criança com deficiência, os pais ainda recebem a notícia como uma grande tragédia. E isso a gente quer alterar, essa cultura, para entender que as pessoas com deficiência sempre existiram e vão continuar existindo. E que houve faraós, presidentes e lideranças de todo tipo. E essa valorização da presença da pessoa com deficiência, participando da sociedade, ajudando a sociedade a se desenvolver, dar o salto civilizatório que a gente necessita, é com as pessoas com deficiência. Como disse o presidente Lula, limitadas são as pessoas que não conseguem ver o valor de uma pessoa com deficiência. Isso não diminui em nada o valor como pessoa, como ser humano, não é? Exatamente. Por isso viver sem limite, né? Isso mesmo. Os eixos foram definidos aí para esse programa, começam aí com essa diretriz de garantir uma participação social qualificada, tanto na formulação quanto na execução das políticas públicas que atendam as pessoas com deficiência. O que o programa propõe, secretário, em termos de formação de conselheiros, por exemplo, de pessoas que vão atuar na linha de frente mesmo dessa participação social? Aqui, ótimo, vamos falar sobre isso. Nós queremos alterar o Estado brasileiro de forma que ele consiga entender que o lugar da pessoa com deficiência é em qualquer lugar. E para isso a gente precisa que os prédios públicos estejam acessíveis, que os gestores e todo mundo que faz atendimento ao público faça o devido atendimento a uma pessoa com deficiência, não discrimine, não negue conhecimento, não negue serviço, alegando desconhecimento. Então, o que a gente tem nesse primeiro eixo, gestão e participação social, a construção de diretrizes, normas que consolidem essas políticas públicas como políticas de Estado, as políticas públicas reconhecendo as pessoas com deficiência. Por isso, a primeira ação bem importante para nós é consolidar um sistema nacional de avaliação da deficiência. Nós queremos parar de achar que o CID resolve quem é e quem não é pessoa com deficiência. O CID é o Código Internacional de Doença. Deficiência não é doença. Então, a gente tem aí a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ainda para ser plenamente implementado. Por isso, uma das situações desse eixo é a instituição do Sistema Nacional de Avaliação da Deficiência, que vai dar o parâmetro para quem tem que chegar à política pública, determinando quais suportes cada cidadão com deficiência vai requerer. Então, uma pessoa que é cadeirante vai requerer um tipo de suporte, uma pessoa que... Cada pessoa vai ser vista naquela necessidade do seu suporte para que a gente tenha equiparação dos direitos. Ótimo. E, secretária, tem um termo que está se tornando mais comum agora, felizmente, que é o capacitismo, mas muita gente não faz ideia do que isso significa, talvez até por não ter noção do seu preconceito, de ações discriminatórias. Eu gostaria que a senhora definisse o capacitismo e até dissesse, assim, que tipo de ações estão previstas no programa para combater o preconceito, a discriminação. É a discriminação em razão de deficiência. Analisar e achar que a pessoa não tem capacidade porque tem uma deficiência. E isso é muito comum na nossa sociedade. As pessoas ainda consideram que as pessoas com deficiência são pessoas incapazes. Antigamente, já éramos chamados de inválidos, de excepcionais, de portadores de deficiência. Então, há uma série, uma linguagem que remete às pessoas com deficiência, ao feio, ao desajustado, ao que é indesejado. Então, essa mudança, ela requer, então, que as pessoas entendam que deficiência é uma condição, é uma característica, não limita a pessoa àquele impedimento que ela pode ter de ordem física, ou psicossocial, ou intelectual, ou auditiva, visual, de qualquer ordem. Essa é uma das características. Agora, o que acontece? No Plano Viver Sem Limites, também é outra inovação desse novo plano, a gente vai enfrentar e conversar com a população, desvendar que, tão importante quanto foi chamar de racismo, a discriminação em razão de coetnia, nós achamos importante ter um termo para que a população diga, epa, não faz isso porque isso é capacitismo, isso é discriminação, e discriminação é crime no nosso país. Nomear é importante mesmo, né? Nomear é importante. Secretária, exemplos de ações que precisam ser fortalecidas e ampliadas em termos de acessibilidade e tecnologias assistivas para pessoas com deficiência? As nossas cidades ainda são territórios muito difíceis, né? Para que a gente consiga transitar com autonomia, com segurança, e por isso, então, há questões básicas aí, né? De ônibus acessíveis, calçadas, né? Que as pessoas possam transitar, e não só a pessoa com deficiência física, mas também a pessoa cega, também tem oportunidade, né? A gente tem os sinais sonoros para as pessoas cegas, os sinais, as indicações luminosas para as pessoas surdas conseguirem identificar, por exemplo, numa parada de ônibus, numa parada do metrô. Então, são várias tecnologias que envolvem, né? Essa mobilidade, o direito de ir e vir, o acesso à cidade. Então, na tecnologia, na acessibilidade e tecnologia assistiva, tem um investimento grande nos ônibus acessíveis, né? Nós, no programa Caminho Direto da Escola, as crianças com deficiência vão poder transitar nas escolas, né? Então, o MEC vai investir com 1.500 novos ônibus acessíveis para as crianças com deficiência conseguirem ir de casa para a escola e, assim, não se evadirem da escola, porque um dos grandes desafios das pessoas com deficiência é o processo de escolarização. Então, são muitas as ações nessa agenda. Há que se regulamentar algumas questões da Lei Brasileira de Inclusão e viabilizar mesmo, por exemplo, com uma central nacional de libras para que, em todo serviço público federal, uma pessoa que use libras, a Língua Brasileira de Sinais, possa ser atendida adequadamente na sua língua, que é a Língua Brasileira de Sinais. Os desafios são grandes, mas a vontade de superar isso aí é maior ainda, né? Sim, e há investimentos precisos aí em lacunas muito importantes que precisam ser garantidas para que o Estado brasileiro seja esse articulador tanto das ações, dos afetos, do entendimento mesmo de nação com inclusão de todos. Perfeito. Ana Paula Feminela, Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada, estamos à disposição. Obrigada. Obrigada. Obrigada.